Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, hoje a gente vai jogar o Vampire The Masquerade Bloodhound, o vampiro mascarado. Esse vai ser o primeiro teste que eu vou fazer aqui no canal com o RTX 3080 Ti da Palit. E também a gente vai ver como o jogo se comporta, do que esse jogo se trata. Afinal de contas, ele apareceu aí nos eventos da E3, Playstation Showcase, ele vem aparecendo aí e ele conseguiu chamar a atenção de zero pessoas. Ele apareceu lá na Steam como acesso antecipado, grátis, e eu estou testando aqui para vocês. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se você quiser comprar uma RTX 3080 Ti da Palit, igual essa minha aqui, eu vou deixar o link aí na descrição para você comprar na Terabyte. Qualquer outra coisa que você for comprar, Amazon comprando os links, você vai estar ajudando o canal. Vamos lá testar o vampiro mascarado Bloodhound. Windows e Office é na GVG Mall. Utilize o código RB20 e tenha 20% de desconto. Bom, o jogo está rodando em 3440p, resolução ultra wild, sem DirectX 12 porque por conta do pescismo o OBS não consegue encontrar o jogo. Então, eu vou botar no DirectX 11 e com tudo no Ultra. Ele está fazendo ali cerca de... a placa precisa de 48% para rodar o jogo em 60 quadros liso. Acredito que seja um jogo que rode tranquilamente aí em qualquer PC. Como a gente sabe que não vai ter quedas, eu vou desligar isso aqui para que vocês não se assustem com a temperatura do processador. Vamos lá. Você já começa aqui com um maluco super descolado, né? Vamos lá. Use seus sentidos aguçados para encontrar um mortal que lhe sirva de alimento. Quando eu vi esse jogo aqui, eu pensei que fosse um super... RPG, né? A princípio... A princípio não é não. Depois eu vi a galera cumbando... Se matando online e eu não entendi do que se trata. O que é isso, cara? Sentidos aguçados. Tem um maluco ali para eu poder... Se eu segurar para frente, ele já corre doidamente, né? Tem uma opção ali de corrida always on, que é o que o grande mago usa para poder correr melhor nos games. Vamos ver isso aqui. Segure o quadrado para se alimentar. Nossa, mano! Galera, já estou mostrando de cara desse game. Você pode escalar qualquer parede. A gente está em Praga. Agora eu posso escalar qualquer parede. Não existe beco sem saída, né? Posso ir para qualquer lugar. Só não posso vir aqui, né? Entendi. Posso ir para qualquer lugar, menos onde eu quero ir. Vamos lá. Nossa, mano! Ele voa também, né? Vampirão descolado. E tipo assim, eu estou percebendo que no Ultra Wild aqui... O jogo está meio que olho de peixe, né? Você se pendura aqui, vampirão? Sobe, ó. O jogo está meio que olho de peixe. Vamos ver o que acontece. Será que ele dá um pulão ali? Não dá nada, né? Daqui... Eu tenho que pular ali... Nossa, mano! Cai! Eu só acho que eu não estou mudando que eu sou vampiro. Que eu sou vampiro mascarado. Alimentos com sangue ressonante. Estou gostando desse game, hein? Galera, ele não estava... Eu não achei interessante quando eu vi, não. Mas agora... Jogando assim é diferente. Ah, nessa cidade desse tamanho você tem duas pessoas. Também é... É uma noite muito escura, né? De vampiro, né? Oi. Tudo bom? Eu posso... Soquei ela. E caralho. O que é isso, cara? Segura para se alimentar. Nossa, mano! Não, estou gostando. Vai, se alimenta aí, maluco. Aperte para usar o poder... Do arquetipo. R1. Nossa! Aperte L1 para usar o poder do plano. Nossa! Agora ficou foda. Cheguei ao pontinho para continuar. Deixa eu dar o meu pulo que eu aprendi. Nossa, mano! Você precisará de armas. Você precisará de armas. Use seus sentidos para encontrar equipamentos e itens. Vamos lá. Para que eu quero armas, cara? Se as pessoas não reagem. Ah, deve ser para matar outras pessoas, né? E peguei, ó. Existem outros itens ou... Armaduras concedem proteção extra. Do que que se trata esse game, cara? É... É... Battle Royale? Essa porra. Espada. Tá, acesse seu inventário e coloque uma armadura. Ah, some, né? Óbvio. Beleza. Os soldados que nos atacaram estão espalhados pela cidade. Em frente à entidade por sua própria conta e risco. Atacaram quem, cara? Esses soldados vigiam armas e suprimentos que poderão ser úteis. Eles devem ter atacado você, né, cara? Porque a minha não atacaram, não. Porra, joga. E deitou, deitou. Fique à vontade para praticar agora. A batalha de verdade começará em breve. Ah, essa porra aqui é só uma brincadeira do game. A batalha de verdade já vai começar. Nossa, mano. Tô gostando do game, hein? Coloca aí embaixo se vocês estão gostando do game. Boas vindas de volta. Caralho. Que isso? Que isso, cara? Quem tá passando por dentro dessas pessoas? Por que eu tô passando por dentro dessas pessoas, cara? Que isso? Porra, como novamente, cara? Você nunca me viu? Primeiro falou que eu não me conheço, depois falou que me viu novamente. Caralho, esse game, cara. Nossa, mano. Esse game é muito bom. Tô gostando. Principalmente da física dele, ó. Mas é que os caras pulam assim porque eles são vampires. Vamos apertar aqui. Vamos lá. Mais um guia. Mais um guia. Se quiser sobreviver à noite, você terá que se armar. Fique um passo à frente do gacetrino letal que se fechará ao seu redor. Ah, é o Battle Royale, então. Fique um passo à frente. Show de bola. Gostei do game. Porra, cara. Ah, tá procurando ali um pareamento. Posso pular pra frente e pra trás. Então, vamos lá, hein, galera. Começou o game, hein. Vou pegar aqui o sangue dissonante. Ressonante. Beleza. É, ali é um Battle Royale. É um Battle Royale. Mais um Battle Royale. É o cara. Tá escorado aonde, cara? Tem uma arma ali pra mim. Ah, tem um maluco ali. É uma pessoa ou é um Vampire? É Play-o? Não, é uma pessoa correndo, né? Vai lá, maluco. Sobe lá. Porra. Troquei? Não, quero essa, porra. Duas, não. Quero a Shot. Porra, eu tô jogando ainda no controle contra o especista do PC. É foda. Pô, os caras ficam. Fizeram... Ah, caí. Ih, caralho, chegou o sangue, mané. O sangue não, o negócio. Cadê os caras? Os caras tão brigando nem em cima. Caralho, jogo todo zoado, todo pesado. Roubei a kill, roubei a kill, mané. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Morri já. Ah, ele pode chupar meu sangue. Eu gostei. Não sei vocês. Sai agora. Eu vou ter que ir assistindo você, cara? Meu Deus. Não, quero assistir você, não. Voltar. Sair da sessão. Isso aqui é a nova mania do momento dos games, ó. Cara, genial. Então, vamos lá, pessoal. Começou aqui mais uma. Dessa vez, eu escolhi a vampira japonesa, sei lá. Isso aqui é muito doido, ó. A nova mania dos games, isso aqui, ó. Porra, o boneco fica baixado depois que dá, ó. A nova mania dos games, ó. Pega essa porra. Para de rir que a parada aqui é séria. Os caras estão lutando aqui. Eu preciso pegar minhas arminhas, né? Olha, um cara lutando lá em cima. O boneco não corre de lado. Ele só corre de... Cara, aquele trailer enganou demais, né? Pô, se eu tenho aquele taco ali, é para quê? Se eu não consigo bater com ele. Nova mania dos games. Pô, só tem taco, cara. O que é esse, cara? Ah, você é vampiro, dissonante, né? Não, cara. É para comer ele. Já está morto. Caraca, o bom desse game é que você explora a verticalidade do game, né? Ó. É um game que te deixa você explorar a verticalidade. Meu Deus do céu. Porra. Porra. Toma ali, 30. Tomou ali, 30. Dá uma mania dos games. Porra, o boneco se abaixa, dá uma mania dos games. Dá esse pulo aí, lindo. Dá uma mania dos games. Porra, cara. Cara, que nervoso. Tu dá uma mania dos games e depois o boneco fica abaixado. É que ele é um soldado, né? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Uma mania dos games. Temos companhia adiante. Dá uma mania dos games de novo. O que é isso, cara? Esse boneco atira. Ih, ficou cansado, meu boneco. Isso, cara. Caralho, nova mania dos games. Dá uma mania. Voa. Agora sobe aqui, mané. Morreu. Caralho. Olha. Particularmente, eu gostei do game. Não sei vocês. E é um jogo que eu vou me especializar pra ver se eu fico bom. Porque tem várias paradas aí que eu vi de upar e tal. Que eu achei que são... É... Bem legais, né? Que fazem você ficar preso aqui. Nesse universo vampirístico dos vampiros mascareiros. Gostei do game, cara. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse novo Battle Royale. Beleza? Tamo junto. É nóis. E a... 3080 TI ali. Ficou perfeita, né? Mas o jogo é cheio de problema de frame time. Até o cara caiu. Jeffs, fãs. Tamo junto. Grande abraço. É nóis. E até a próxima. Nossa, mano. Dá a nova mania dos games aí. Pra fechar. Aí, deu. Fui!